O destaque desta quinta-feira aqui no InformaSom é a entrevista que nós começamos daqui a pouquinho com Henrique Almirates, candidato do PRB à Prefeitura de Bauru. Antes apenas destacando aqui as informações esportivas desta edição, mandantes saem na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Oito jogos encerraram ontem a segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa e jogadoras dominicanas foram apresentadas e já podem jogar no sábado pelo vôlei Bauru. São estes os destaques esportivos e a partir de agora nós começamos a entrevista aqui, tendo ao meu lado o economista Reinaldo Tafel. Bom dia, Tafel. Bom dia, 18 ouvintes da 94. Bom dia para o Canhota 10 Fernando BH. Bom dia, Tizuco. Bom dia, Cafel. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Esse programa, essa entrevista também está sendo transmitida ao vivo aqui dos estúdios da 94FM. Quem faz essa transmissão pelas redes sociais é a Nayara Assis. Obrigado, Nayara. Trabalhos técnicos do Carlos Roberto Morgado. O InformaSom tem as editoras Maria José Menezes e Rosana Polli. A 94FM encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Nosso entrevistado de hoje, como já anunciado, o candidato Henrique Almirates, do PRB. Passaram já pelos estúdios da 94, durante esta série de entrevistas, nessa ordem, Raul Gonçalves Paula, do PV, Clodoaldo Gazeta, do PSD, Renato Purini, do PMDB, Osmar Brito, do PCO e Maria Flor, candidata do PSOL. Então, nós cumprimentamos agora nosso convidado de hoje, Henrique Almirates. Henrique, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui conosco. Nós temos uma pergunta comum a todos os candidatos, que é exatamente a seguinte. Por que o eleitor de Bauru deve votar em você para prefeito? Mais uma vez, bom dia. Obrigado por estar conosco. Bom dia, ouvintes da 94FM, Tizuco, Fernando, Caféu. Respondendo a sua pergunta, Tizuco, eu digo o seguinte. Eu peço voto para os eleitores devido à possibilidade histórica de não ter um político de carreira concorrendo às eleições da cidade de Bauru. Eu sou administrador, fui, durante mais de 34 anos da minha vida, administrador da maior instituição financeira da América Latina. Entrei por concurso público, depois fui alçado ao cargo de secretário do governo do estado de São Paulo, na área de desenvolvimento social. Trabalhei com o atual governador e depois fui assumir a diretoria de uma parceria público-privada, na área privada, na capital do Distrito Federal. E tenho plenas condições para administrar orçamentos e fazer uma política gastando bem o dinheiro público. E a população já está cansada de políticos profissionais. É a oportunidade que Bauru tem de escolher um administrador ou um gestor. Falando em orçamento municipal, eu tenho sempre abordado esse tema, uma grande preocupação com essa gestão dos recursos. As demandas são, diria até, ilimitadas e os recursos são escassos. O orçamento, se aprovado hoje, teria já um déficit na ordem de 36 milhões para o ano que vem. A economia brasileira está em sinais de recuperação, mas não se dará no curto espaço de tempo. Há uma série de demandas reprimidas. Como é que é gerenciar uma cidade com todos esses desafios? Que não é diferente de outras cidades, mas vai ser um ano de entrada de novo governo. Se você for prefeito, naturalmente ainda, tendo que ajustar a máquina, atender expectativas e recursos escassos. Você tem razão. É o momento das secretarias fazerem os seus contingenciamentos necessários para que não tenha esse déficit nessa ordem de 36 milhões. No entanto, o bom gestor e o bom administrador tem que saber onde deve cortar e aonde pode gastar. Por isso precisa ter um administrador de pulso firme, responsabilidade até no chão, porque é o momento de fazer a diferença, ter um piloto de uma nave sabendo para onde vai, como vai chegar, sem causar maiores problemas de desequilíbrio fiscal e financeiro. Está aí a diferença de um gestor para um político. Henrique, você deve ter lidado com esse questionamento durante a campanha e ele é necessário. A coligação com o PT, a partir do momento que você se diz, não sou político de carreira, chega de político de carreira, não posso crer que foi uma parceria somente para a composição de tempo de TV, etc. Então, eu queria que você comentasse como você tem lidado com o ônus dessa tensão política ao redor do partido e, ao mesmo tempo, como o partido vai ser seu parceiro numa eventual atuação sua como prefeito. Eu sou presidente do PRD, o meu vice é filiado ao PRD, então posso dizer para você que quem organizou e montou o plano de governo foi o Partido Republicano Brasileiro. O Partido dos Trabalhadores, ele veio compor especialmente a base para concorrer a vereadores. Tanto é que ele não me pediu nada em troca e nem eu daria. Como são algumas das outras legendas que concorrem com mais de 10 partidos, isso demonstra o loteamento político que, caso uma dessas siglas chegue à prefeitura, vai ter o ônus para essa população. No entanto, eu reconheço que esse partido está na UTI, se recuperando de uma grave enfermidade. Mas a corrupção nesse país, especialmente o Mensalão, começou com o Partido Popular, o PP. Nós acabamos de ver o presidente da Câmara Federal, que é do PMDB, ter sido mandado para fora da Câmara Federal porque a população já não suporta mais isso. O meu partido, o PRB nº 10, votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma. E tudo aquilo, e o PSDB também está envolvido em vários problemas. Para você ter uma ideia, o PV é administrado pela família do Sarney. Então, Fernando, eu te respondo o seguinte. A população tem que saber que o atual governo que está chegando tristemente ao fim do seu governo aqui na cidade de Bauru tem o PT como vice, oito anos. Mas esse partido também trouxe muitos recursos para essa cidade, na ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais. Então tem que ser considerado. Agora, todas as ciclas partidárias, como qualquer profissão, tem os bons e os malos. Eu, pelo que acompanho, não vi ninguém aqui desse partido que está com os bons envolvidos em falcatruas. No entanto, eu vejo candidatos a prefeito que foram condenados por improbidade administrativa, o outro não pode concorrer a cargo público e o outro tem que viver mostrando para as redes sociais que trabalhou quando a gente sabe das dificuldades aí, o que ocorre das acusações entre esses outros três candidatos que o disputou com o mundo. Sete horas e vinte minutos. Nós estamos entrevistando aqui o candidato pelo PRB-PT, o Henrique Almirates. Vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, nós retornamos. Lembrando que você pode ir fazendo aí as suas perguntas através do Facebook e, no finalzinho do programa, nas redes sociais, a Maria José vai trazer essas perguntas aqui ao candidato do PRB. Voltamos já. Sete horas e vinte e seis minutos. Nós continuamos aqui com a entrevista com o candidato à prefeitura de Bauru, Henrique Almirates. Continuamos com as perguntas. Caféu? Henrique, a questão do desenvolvimento da cidade é outro grande desafio. Bauru tem aí a lei do cerrado, tem algumas limitações de ampliação do seu parque industrial. Tem o centro da cidade, que é um shopping em céu aberto popular, mas quem vai hoje no centro da cidade, principalmente nas primeiras quadras, gera uma decepção enorme. A cidade optou pela compra da estação ferroviária, havia projetos de reurbanização, reassentamento humano naquele centro comercial. O que você tem de proposta para o centro, especificamente, aí estou falando do comércio, e para o desenvolvimento da cidade do ponto de vista dos seus parques industriais? Ô, Reinaldo, eu também sinto como você essa falta de gestão de um prédio maravilhoso, histórico. Aí tem a história da cidade de Bauru. Vamos dizer que ele está quase que abandonado. Dentro do meu programa Cidade 10, nós pensamos fazer a reurbanização central da cidade a partir desse ponto da Noroeste do Brasil e da FEPAD. Lá nós vamos buscar ou parceria público-privada ou parceria público-público, para transformar aquilo que é um patrimônio maravilhoso, histórico, em área de vida. Seja na área empresarial com a Estação do Futuro, que está previsto no meu programa, seja de levar atividade em mercado municipal, contribuir com cultura, lazer, esporte, enfim. Não é possível um patrimônio maravilhoso desse, não só para a própria estação, mas como as oficinas em volta, os barracões, tudo aquilo está praticamente desenhado para ser um polo central de desenvolvimento também econômico. Porque, ao instalar lá uma Estação do Futuro, eu pretendo levar as empresas de tecnologia, de valor agregado, para que, em especial, os alunos que saem da academia possam estar se instalando ou atraindo empresas nessa área, para que gere emprego, em primeiro lugar, que é um grande sofrimento para a cidade de Bauru, junto com a saúde, e revitalizar de verdade aquilo lá. Quando você desce lá nas quadras 1, 2, e até a 3 já sofre também, a da Batista, você vê a tristeza dos comerciantes, as pessoas que lá frequentam, enfim. Está no meu projeto, é por ali que eu vou começar a reurbanização da cidade de Bauru. E também a questão dos distritos industriais que você se referiu. Eu tive com o ministro da Indústria, Comércio Superior e Serviços, que é meu amigo há mais de 10 anos. É o presidente licenciado do meu partido, do PRB, número 10. E mostrei a situação dos distritos aqui da cidade. Um distrito, Cafio, ele não tem documentação. As pessoas lá, os empresários que lá construíram, não podem pagar nem PTU, porque não tem o domínio, a titularidade dos lotes. Agora, todos os demais, os quatro, na verdade, distritos, não tem infraestrutura. Falta asfalto, tem esgoto correndo a céu aberto, falta segurança, iluminação, boca de lobo quebrada, abandonada, enfim. Que atrativo a prefeitura está oferecendo para as empresas que lá estão instaladas. Quando se fala em criar um novo distrito industrial, um ecodistrito não sei do que, isso daí é papo de mentira. A população não suporta mais isso. Os empresários, eu conversei com vários, eu estive lá no Siesp dando uma palestra. É impossível. Nós temos que fazer funcionar o que existe para depois pensar em construir outro. Eu sou gestor, administrador como você e sei que não adianta ficar prometendo para a população coisas que não tem dinheiro, não pode fazer e tem que fazer funcionar o que existe. Bom, Henrique, vou a minha já tradicional pergunta pós-bloco esportivo sobre a Arena Bauru, que eu acredito que seja uma demanda necessária para a cidade, para as nossas equipes de alto rendimento e que é um projeto que já está no papel, quer dizer, só necessita de viabilizar. Aliás, o que ele esteve mais próximo de acontecer esse recurso foi um namoro com o PRB na época que era o ministro do esporte, só que estourou a crise em seguida e a fonte secou. Então, é por aí, é tentar buscar um recurso federal ou há outras formas de tentar viabilizar esse projeto? Olha, Fernando, eu vou contar para você, seu ouvinte, a verdade dos fatos. Eu não estou entrando na política para contar mentira para a população. Quando da visita do atual ministro da indústria de comércio, o presidente do meu partido, o Dr. Marcos Pereira, esteve aqui em abril ou março do ano passado, eu levei ele para conhecer a atual situação do panela de pressão. Naquela época, Bauru estava disputando as finais, a primeira do NBB, lá na cidade de Marília. Eu falei, olha a dificuldade que Bauru passa. Na mesma hora, de dentro do meu carro, aliás, ele ligou para o ministro do esporte, Jorge Hilton, e falou, olha, abre aí um espaço que o Henrique vai levar ao prefeito da cidade, vamos tentar solucionar esse problema. Consegui marcar audiência em menos de uma semana, fui para Brasília com recursos próprios, mas o prefeito não foi, ele não compareceu na audiência. E mandou o secretário, então, do esporte, me acompanhar. Mesmo assim, o ministro, com toda a educação e pelo respeito pela cidade de Bauru, me recebeu, fiquei mais de uma hora com ele dentro do gabinete, acompanhado do secretário. Foi mostrado um projeto maravilhoso da arena que ia ser construída, e está forçado, na época, próximo de 21, até 25 milhões de reais. E o ministro falou o seguinte, olha, eu despacho amanhã, semana que vem, toda a minha equipe técnica para a cidade de Bauru, vamos organizar, vamos construir essa arena, porque tem 25 milhões aqui reservados, com recursos de incentivo fiscal, e nós vamos construir essa arena. Sabe o que aconteceu, Fernando? Nunca mais, nunca mais, o prefeito, o secretário do esporte, que hoje é candidato, levaram o assunto adiante. Eu cansei de procurá-los. Sabe o que é o meu sentimento? Que eles não têm interesse políticos para tirar as coisas do papel e fazer com agilidade. Então, Bauru hoje não tem uma arena sequer iniciada, construída, não é por falta de recurso, não, porque tinha muito recurso naquela época. É por falta de vontade política. E nós não podemos continuar com esse tipo de pessoas administrando essa cidade. 7 horas e 33 minutos. Antes do intervalo, Henrique, eu queria deixar uma pergunta, já para a gente ir pensando e colocando aí a discussão para daqui a pouquinho. Você tem trabalhado um discurso e uma visão de cidade, que durante um tempo antes da eleição já vinha sendo trabalhado pelo seu grupo, pelo pessoal do seu apoio, que são chamadas cidades inteligentes, algumas discussões nesse sentido. Eu queria saber se você tem sentido na campanha que esse trabalho anterior surtiu algum efeito, se as pessoas com quem você tem encontrado têm o entendimento de que uma cidade inteligente pode ser o futuro para Bauru. Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós damos sequência à entrevista com o candidato do PRB, a Prefeitura de Bauru, Henrique Almirates. No bloco anterior, Henrique, a gente deixou aqui uma pergunta para você a respeito desse conceito de cidades inteligentes, as chamadas smart cities, que você trabalhou, inclusive, pré-campanha. Como é que foi que você encontrou durante a campanha, durante o trabalho já valendo para as eleições, esse conceito, se isso já estava aí para algumas pessoas na cidade, esse conceito, eu queria que você aproveitasse para explicar também o que é isso. Ok, Brilha. Eu assumi a diretoria institucional, quando eu disse no início, em Brasília, no Distrito Federal, porque pós-Copa do Mundo, o Ministério da Justiça deixou algumas áreas de segurança instaladas em todas as cidades que foram cedas. No caso de Brasília, o então governador, não mais hoje, ele optou por ampliar aquilo que foi montado para a segurança para expandir para o modelo de integração de sistemas para que isso possa gerar uma cidade mais eficiente. Cidade inteligente nada mais é que uma cidade mais eficiente para o cidadão. Nós passamos no mundo, Tizou, pela Revolução Industrial inicialmente, depois viemos pela Revolução Tecnológica e estamos vivendo o momento das cidades inteligentes para o mundo inteiro. Infelizmente, aqui no Brasil, tudo acontece às vezes depois. E nós não temos nenhuma cidade no país vivendo esse modelo integralmente. Mas Florianópolis é uma que está mais avançada e Brasília caminha no sentido de se tornar a primeira capital do país nesse conceito de cidades inteligentes. E, um ano à frente dessa diretoria, eu tive a oportunidade de conhecer muito sistema, participar de muitos projetos, fui para fora do país, estudei isso. E, morando em Bauru e trabalhando em Brasília, eu comecei a reunir um grupo de pessoas de Bauru que esse conceito poderia ser trabalhado em várias áreas para que a gente pudesse melhorar a nossa cidade. Então, há dois anos que eu estudo 17 eixos de desenvolvimento que podem ser melhorados na nossa cidade. E comecei com um grupo próximo de 10, 15 pessoas e terminamos, depois de dois anos, com 80 pessoas daqui de Bauru trabalhando nessa inteligência. O que acontece? Para o ouvinte entender, eu vou dar alguns modelos de ferramenta que são aplicados. quando você... Os sistemas estão aí, disponíveis. Na educação, na saúde, no transporte, na segurança. Só que eles não se falam. E os sistemas hoje de software, eles acabam integrando esse sistema e se falam entre secretarias, se falam entre órgãos. E é isso que nós estamos fazendo lá em Brasília e eu pretendo fazer aqui também. Na área de segurança, por exemplo, eu tenho o meu vice, que é o doutor em segurança. O Pedro Lamoso, ele comandou a polícia aqui de Bauru, comandou a polícia militar no estado de São Paulo inteiro. E foi para o Japão, estudou. E juntos com a equipe que ele montou, nós criamos um programa de segurança para a cidade, que não é só a responsabilidade do estado, também da prefeitura, de 22 itens que nós podemos melhorar para a escola, para as pessoas, integrando câmeras que já estão disponíveis. Não precisa trocar câmera. O sistema hoje é tão avançado que ele analisa o comportamento das imagens, para facilitar o entendimento. Se o carro entrar na contramão e a câmera está acostumada a mostrar ele só no sentido, ele inverte a câmera jacuzza, o software que avisa o operador que ali houve mudança de comportamento. E eu pretendo, sim, implantar novas câmeras, integrar com as existentes e transformar essa cidade mais segura. Uma outra ideia que ele trouxe, criou e que ele aprendeu no Japão, estudou lá no Japão e aperfeiçoou para o Brasil, é o posto integrado de segurança. O que é isso? Nós vamos colocar, e o primeiro vai ser na Praça Rui Barbosa, com a coordenação da atividade delegada, no policial, em horário de folga, eu vou contratar, via convênio, com a Prefeitura, estudantes de Direito e de Assistência Social, que ficarão 24 horas, no que nós chamamos de posto integrado de segurança, porque 70% hoje das ocorrências que ligam com o 9-0, elas são de baixa criminalidade. Isso demanda a estrutura da Polícia Militar e a estrutura da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. E o cidadão pode ter o conforto de ser atendido num órgão desse, e depois há um agendamento para que possa caminhar os seus projetos. Ok? Oi, nós tivemos a participação agora do trânsito e de ter uma preocupação muito grande, além da estrutura da própria Prefeitura, também das autarquias, daquelas que prestam serviço à Prefeitura e que têm a ingerência da Prefeitura. A Indurbe, naturalmente, se apresenta aí, talvez, juntamente com o DAE, como um dos grandes desafios para quem vai assumir. Há denúncias de cargos em exagero de comissionados, há um problema do déficit existente, quer dizer, a conta não fecha, teve a questão recente do lixo, tem a gestão do trânsito, enfim, qual é o projeto do Henrique Prefeito para a Indurbe de Bolo? Ter responsabilidade, em primeiro lugar, ter pessoas comprometidas com o orçamento e acabar com o cabidão de emprego que existe lá. Nós temos vários partidos políticos mandando o Lai no Dai, nós temos onde deveria ter sido aplicado o dinheiro que são os equipamentos, não tem, caminhões vivem quebrando, não tem coleta de lixo, e a coleta de lixo principalmente são nos bairros e não na área central que falta. Enfim, há uma desmotivação do funcionário por falta de equipamentos. Olha a questão do lixo onde nós chegamos. E tratar lixo, tratar com trânsito junto, não dá certo, vou separar isso aí. Agora, eu vou reformular a Indurbe, é possível sim fazer uma empresa pública ser eficiente, como a prefeitura ser eficiente. A maior empresa que eu vejo na cidade de Bauru chama-se Prefeitura Municipal e as demais empresas que ela tem junto com ela. E ali precisa ter pessoas sérias, pessoas experientes para tocar uma empresa como a Indurbe, que você está falando. Nós temos aí veículos desde 2004 parados no pátio, não tem equipamento, o pessoal leva o lixo para... Deixou um aterro sanitário, demorou anos para tomar providência, e olha o que aconteceu. Estamos jogando lixo no vizinho, perdendo dinheiro, pagando caro, e onerando os cofres do munícipe, o bolso do munícipe. Então, Caféu, falta mesmo é administrador para essas empresas. Vamos seguir nessa linha dos grandes problemas, dos grandes anseios, dos eleitores, falar de saúde, que acho que é o maior deles. Que diagnóstico você tem da saúde de Bauru e qual o remédio? No meu programa de governo, Cidade Bessa, eu criei o programa Saúde em Primeiro Lugar. O volume de recursos que vem aqui hoje precisa ser bem trabalhado, sabe? E especialmente na... Especialmente na saúde básica, é onde são as unidades básicas de saúde, a UPA, a saúde da família. E eu pretendo rapidamente corrigir aquilo que está hoje afligindo a população. Sofrimento ontem no pai, precisou chegar a polícia lá, porque as mães já não suportam mais ficar mais de quatro horas para atender um filho com febre. Olha aonde chegamos. Nós temos um secretário de saúde que está há oito anos de um modelo que não funciona mais e não é substituído. Enfim, o modelo está errado, as pessoas precisam ter o apoio dos servidores, que são bons funcionários, no entanto, precisa ter uma gerência dos recursos. Vou reduzir, sim, a questão do tempo de espera das filas, vamos melhorar a questão do atendimento dos postos de saúde, a falta de medicamento hoje, a falta de planejamento. Quando você planeja, você calcula, acompanha e fiscaliza, não pode chegar no fundo do posto como chegou a saúde de volta. Certo, 46, a gente faz mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Nós continuamos aqui com a entrevista com o candidato Henrique Almirates, Lembrando que você pode aí, através das redes sociais, através do Facebook e também do WhatsApp, fazer as suas perguntas. Nós estamos recebendo esses questionamentos na redação. No final do programa, a Maria José traz aqui nas redes sociais algumas das perguntas, aquelas que, obviamente, não puderem ser respondidas ao vivo, aqui no ar, a gente encaminha também para que o candidato possa responder na medida do possível. Henrique, após aí as manifestações, toda a movimentação que acabou culminando no Brasil, inclusive até mesmo com o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, algo que pegou muito para a população é essa questão de se combater o político profissional, principalmente aquele político profissional que na cabeça das pessoas é o grande mal da política, o grande mal do país. É nesse sentido que se encaixa a sua colocação de que não é um político profissional e nessa mesma pergunta vai uma outra. É claro que você não precisa se profissionalizar para ser político, mas é muito difícil hoje você fazer com que qualquer sistema funcione se não for através da política, da boa política, vamos colocar assim, para separar aquilo que é ruim do que é bom na política. Como é que você pretende trabalhar isso, mantendo um discurso de apolítico, mas ao mesmo tempo, uma vez prefeito, tendo que lidar com a política? Olha, nós temos que tirar do Brasil os políticos profissionais, nós temos que colocar os profissionais na política. Não é um jogo de palavras, isso é uma verdade. Eu tenho 22 deputados federais da minha base, do meu partido. Eu tenho um ministro de Estado, eu tenho um senador da República, eu tenho quatro deputados estaduais do Estado de São Paulo. O meu partido tem o deputado federal mais votado do país, que é o Celso Russomano, que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Agora, quando for para governar, eu não vou ficar olhando se a pessoa é filiada ao partido A, B ou C. Eu vou atrás de dinheiro para resolver isso aqui. Seja no Estado, seja no governo federal, seja fora do país. Por isso que eu estou dizendo, e falo isso muito seriamente com a população, que aqueles que estão há anos na Câmara ou em outros locais, tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Não fiscalizaram. Quando era para abrir a seis, para apurar as aberrações que ocorreram aqui na Prefeitura, as pessoas se omitem dos seus cargos. E agora querem ser reeleitos. É isso que a população não suporta mais. O Brasil vai ser passado a limpo nessas eleições. E nós vamos começar a fazer isso aqui domingo, na cidade de Bauru. Vamos tirar, sim, essas pessoas que lá estão e não fizeram. Vamos trazer a sociedade civil para dentro do governo, de onde ela nunca deveria ter saído. Agora, olhando em perspectiva, também há outros gargalos dentro da cidade, e há outros desafios. A questão da Coab, por exemplo, é uma questão que incomoda muito. A Prefeitura é sócia majoritária. Cada momento em que há um passo a dado nos processos, o volume de recursos sobe, a dívida chega a ser até bilionária, se nós aceitarmos da maneira com que está encaminhando, e não faz o seu papel como efetivamente indutora da área de moradia e eliminação de déficit habitacional. O que é a Coab no seu governo? Fecha, entrega a chave, ou você tem outro projeto para a Coab? O problema habitacional do Bauru é não aplicar o plano local habitacional de interesse social que foi desenhado e não foi implantado na Prefeitura. Se tivéssemos dentro do organismo uma diretoria ou uma secretaria habitacional, a situação daqueles que hoje não têm onde morar ou estão na fila de espera para conseguir sua residência própria, não estaria tão grave como está. Como é que pode, há 25 anos, se construir uma única moradia social e manter uma estrutura custando 9 milhões de reais, com salários de mais de 20 mil reais, com 16 advogados, tantos engenheiros, mestres de obras, presidentes, secretários e assessores que estão lá como cabide de emprego e cargos de confiança e a população não ter residência para morar. não é possível, 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 não é possível. Vou criar um local sério dentro da Prefeitura para enfrentar com estrutura e buscar as soluções habitacionais para essa população que sofre. Agora, não é possível, enquanto a pessoa não tem local para morar, 19 favelas aqui na cidade de Bauruco, 5 mil pessoas morando em favelas e você gastando 9 milhões de reais numa estrutura falida, isso vai ser liquidado judicialmente, judicialmente. Eu não vou levar essa dívida para dentro da Prefeitura, não, vou estar discutindo ela com o juiz e após chegar à conclusão de quanto se deve à Prefeitura depois de muita negociação com o Governo Federal, Caixa Econômica Federal, nós vamos ver qual o ônus e o passivo que a população de Bauruco vai ter que pagar e vamos ver a forma de parcelamento disso a longo prazo. Agora, que eu vou avançar muito na questão habitacional, social e sombra. Henrique, você falou há pouco de trazer sociedade civil para dentro do governo que vai de encontro com o slogan da sua campanha, né? Você decide, eu faço. Queria que você dissesse para o ouvinte como na prática você pensa em estabelecer esse diálogo. Olha, esse diálogo já acontece há mais de anos. Quando, anteriormente, eu falei das cidades inteligentes, eu discuto o programa há muito tempo, eu não estou de última hora pegando papelzinho na porta de casa e como o outro candidato acabou de apresentar o seu programa de governo. O meu programa de governo é consistente, estudado, feito por pessoas de Bauru, com ideias e soluções e ouvindo a população. Então, quando você decide, eu faço. Isso já está, inclusive, dentro do meu programa de governo. Porque eu dividi a cidade em dez áreas. Dez é o meu número do domingo, não se esqueça, ouvintes. Porque lá, nós vimos as prioridades das dez áreas. Cada um já opinou, já planejamos. Em dez semanas, em dez semanas, nós vamos colocar Bauru sobre os trilhos. Nós vamos entrar resolvendo. Não é essa história que eu vou esperar tantas semanas, não. Em dez semanas, nós vamos estar colocando Bauru para funcionar. Então, quando eu falo, você decide, eu faço. Eu falo a verdade. Porque já está no meu programa de governo. E dessa forma que eu vou conduzir a cidade. Vamos levar um governo aberto para a população. Governo transparente. A população tem que estar acima do prefeito. O prefeito tem que ser o empregado número um. E a população é que decide, sim. E o prefeito tem a responsabilidade de fazer o que ela deseja. São oito horas. Nós estamos entrevistando Henrique Almirates, do PRB, candidato à Prefeitura de Bauru. Concluindo hoje a série de entrevistas com os prefeitáveis para as eleições do próximo domingo. Nós fazemos mais um intervalo. Voltamos já, já. Tá? Ok. Oito horas e três minutos. Nós estamos entrevistando hoje aqui no InformaSom. Concluindo a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. O nosso convidado de hoje é o Henrique Almirates. A gente conclui, assim, as nossas entrevistas. Todos os candidatos passaram por aqui. E nós esperamos ter contribuído durante esse período para que o eleitor vá formando, tenha formado aí a sua opinião. Henrique, insistindo na questão política, eu queria perguntar o seguinte para você. Provavelmente, o seu partido, se conseguir, né? A sua coligação pode ter aí um ou, no máximo, dois vereadores eleitos. Vamos ser bastante otimistas em função daquilo que se configurou para as eleições proporcionais. Como é que vai ser a sua relação com a Câmara Municipal, tendo, é claro, outras coligações, elegendo aí um número maior de candidatos, um número maior de vereadores? Como é que seria essa relação, até mesmo para pôr em prática isso que você acabou de dizer, num período de dez semanas, colocar a cidade nos trilhos? Como é que se faz isso? Olha, a proposta do Executivo de colocar a cidade em dez semanas não depende da Câmara, depende do trabalho, arregaçar as coisas do prefeito, do secretário, dos diretores, e sempre com a colaboração dos funcionários, para que isso ocorra. Quando eu for encaminhar algum projeto de lei, para que seja aprovado pela Câmara, eu vou abrir muito diálogo para conversar com o público, e assim vai funcionar. Eu não me preocupo, eu acho até que as suas projeções são acanhadas. Eu espero fazer, na minha coligação, no mínimo, três vereadores, para o nosso cálculo. Mas, e acredito também numa grande renovação na Câmara, porque precisa oxigenar aquela casa, e ela está precisando muito de novas pessoas, cabeça pensantes. Mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho de um programa de governo meu, que eu acho muito interessante para as mães que estamos ouvindo, que é a questão da educação nota 10. Eu coloquei no meu projeto, já está sendo copiado pelos meus adversários, em criar creche com horário estendido. Eu vou resolver de vez esse problema, que as mães têm que deixar seus filhos na creche, em horário travado, das 7 às 17, e acabam atrapalhando elas, porque tem que pedir para alguém buscar seus filhos mais cedo, às vezes elas saem mais tarde do emprego. Isso é um desconforto, uma insegurança, um ônus para a família, muito grande. Vou resolver isso criando duas creches piloto, uma no centro da cidade, uma na região leste da cidade, aonde nós vamos solucionar definitivamente. Mas eu vou ter o cuidado de colocar a Secretaria da Educação junto com a Secretaria Social, para que se comprove efetivamente a necessidade de ter um horário diferenciado para essas crianças. E hoje eu até fico feliz, porque tem adversário que está falando isso na televisão, que vai fazer também. Significa que eu já estou fazendo história antes de entrar na Prefeitura. Você imagina quando eu entrar na Prefeitura, o quanto de bem eu vou fazer para a população. Só lembrando, Henrique, que quando eu fiz aqui projeção de um ou dois vereadores, eu tenho por base o número necessário de votos para fazer cada cadeira. São pelo menos 11, 12 mil votos. Então, a base é essa. Não é se os candidatos da sua coligação tem ou não condição de alcançar. É que historicamente são números difíceis de alcançar para você conseguir fazer dentro de uma coligação. Não é dúvida que eles tenham capacidade para isso. Eu aposto no meu time e sei da capacidade da minha equipe e eu sou mais otimista que você. Não que seja otimista. Oi, Henrique, eu estou puxando os grandes temas aqui e como ninguém perguntou do DAIS, farei a pergunta. Chegou a hora. Chegou a hora, né? Primeiro, privatizo o DAIS sim ou não? Uma primeira resposta. Não. Segundo, projeto consistente aí para que... Essa autarquia já foi, inclusive, a pérola, né? Já foi a joia da coroa. Ela tinha um status completamente diferente do que tem hoje e hoje é muito sinônimo de incompetência, de coisa mal gerenciada. Como é que é o encaminhamento do seu governo com o DAIS? Reinaldo, uma empresa de 800 funcionários que fatura cento e poucos milhões de reais de tarifas é uma grande empresa. Para tocar uma grande empresa, precisa ter um grande presidente, um executivo, pessoas preparadas para administrar isso. O loteamento político que vem passando essa empresa, essa empresa só faz mudança de presidente, não faz mudança de melhoria para a cidade. Isso vai acabar. População, nós vamos resolver essa questão com trabalho, com planejamento, com ordem e vamos fazer o que nunca foi feito. Ou seja, acabar com esse desperdício de água. Hoje, 50% da água tratada, captada, é jogada fora, é desperdiçada porque a rede está vazando pela cidade. Então, tem que enfrentar essa situação de frente com planejamento, pé no chão, acabar com esse loteamento político que passa essa empresa e fazer com que os investimentos ocorram. Ora, o Ministério da Cidade divulgou no seu relatório de 2014 que de 100 milhões de tarifas arrecadadas foi investido 0,08% de investimento. Gente, isso é impossível um negócio desse. Não tem empresa que vai para frente desse jeito. Lá está sucateada e precisa recuperar essa empresa que é um orgulho patrimônio da cidade. Mas para isso, precisa ter administrador. Político não vai fazer. Henrique, você já falou, já ouve a questão da Indurbi, mas ficamos mais em cima da parte estrutural. Queria ir um pouco mais além em relação à mobilidade urbana. O que você pensa para Bauru, décadas à frente, para um trânsito que hoje já sofre e que soluções que você tem para a gente poder ter melhor mobilidade nas próximas décadas? O transporte público aqui, ele tem uma tarifa mais cara, a segunda mais cara do Estado de São Paulo. Enquanto se, depois de Campinas, Bauru, a população, aliás, é uma das mais caras do Brasil, não é só do Estado de São Paulo. E o oferecimento do serviço público não é de boa qualidade. Então vamos resolver isso como? Primeiro, renegociando essa tarifa, vendo essa planilha que é da década de 80, que nunca foi atualizada, revendo o planejamento das linhas, dos itinerários, das rotas que estão mal feitas, vou criar, e sei como fazer, e está no meu programa de governo, criar dois novos terminais de transbordo de passageiros, porque há um desrespeito com a população. Uma cidade de quase 400 mil habitantes, as pessoas são depositadas nas avenidas, tomando chuva, sol, falta de segurança, não tem um lugar adequado. As pessoas precisam ter respeito, precisam ser tratadas bem. Então tem que colocar um local protegido, onde ela possa descer de um ônibus, ter banheiro público, depois embarcar com segurança em outro veículo. e vou criar um terminal na região da Vila Santista, outro próximo do Sambódromo, e o atual terminal rodoviário, eu vou transformar no maior terminal urbano de transbordo de passageiros. E vou buscar, através de parceria público-privada, e está no meu programa de governo, uma nova estação rodoviária intermunicipal, lá na região norte, nas Nações, para que a gente possa colocar essa rodoviária próxima da rodovia e é possível fazer, eu tenho estudos que é possível viabilizar. E outra, nós temos aí, cortando a cidade, a linha ferroviária. E ao seu lado, há possível criar canais para o trânsito de ônibus e micro-ônibus, para que possa se acelerar esse processo e tirar mais o ônibus do centro. E nos finais de semana, eu vou fazer uma coisa inédita. eu vou abrir novas linhas, vou abrir novas linhas, para que as vans escolares, que hoje ficam paradas sábado e domingo nas suas casas, possam criar uma linha da saúde, passando pelos hospitais, uma linha para o zoológico, para que leve a sua família para passear. E mais, você que está me ouvindo e tem mais de 60 anos, eu vou fazer cumprir a lei. Pessoas que têm mais de 60 anos, não pagarão mais a tarifa de ônibus na nossa cidade. Isso é uma lei estadual, não é aplicada aqui. Por onde eu ando, as pessoas me procuram e pedem o que é de direito que eu vou fazer. E mais, crianças com menos de 10 anos também não pagarão tarifa. 8 horas e 12 minutos, nós estamos entrevistando o Henrique Almirates, do PRB, candidato à Prefeitura de Bauru. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua o bate-papo com ele. 8 horas e 15 minutos, continuamos aqui com a entrevista com o candidato do PRB, Henrique Almirates. Está feio? Henrique, você falou de parcerias públicos-privadas, há candidatos que são contrários, outros favoráveis, e fazendo um levantamento preliminar, a cidade, a própria Prefeitura, que eu concordo com você, um dos maiores empregadores da cidade, ocupa um espaço aí, a estimativa é que gasta cerca de 300 mil reais por mês a título de aluguel e completamente descentralizado. Quer dizer, o munícipe, se quiser acessar mais de uma secretaria, percorre um longo caminho. Você vê uma parceria público-privada para construir uma grande cidade, vamos dizer assim, para abrigar todas as secretarias da Prefeitura? Olha, eu vejo sim. E vou dar um exemplo para você. O Brasil foi feito centro administrativo através de parceria público-privada. E Bauru hoje está muito fatiado a sua administração, tem muitas casas alugadas, o próprio prédio do Palácio das Cerejeiras é um patrimônio que, difícil talvez de fazer uma melhoria. Falar em palácio, então? Você tem razão. Mas nos envergonha, né? Enquanto a manutenção daquele prédio. Mas eu vejo sim, eu vejo uma cidade para o futuro, eu vejo uma parceria público-privada desenhada também para a região norte da cidade, acompanhando o terminal que eu pretendo instalar, e centralizar o executivo naquela região com a sua secretaria, os seus departamentos, para facilitar a vida do cidadão. É claro que quando a gente fala em parceria público-privada, nós temos que ter o equilíbrio financeiro para que não comprometa os orçamentos do presente e do futuro. Prefeitos que fazem empréstimo e deixam a conta para o outro pagar, não é uma coisa muito bacana para se fazer com a população e para quem vai sentar na sua cadeira. Mas eu vou implantar o programa Prefeitura Enxuta, com corte de gastos, corte de cargos de confiança, vou fazer mais com menos, ou seja, eu vou instalar um setor de compras da Prefeitura, vou unificar a compra da Prefeitura. Cada secretaria hoje faz a sua compra, eu vou trazer para um único ambiente, e aí eu vou ter o controle do que se compra, do que se entra e do que se sai na Prefeitura. Eu estive estudando isso, eu fui para Maringá, que é um bom exemplo, para ser copiado. Lá, só com medidas como essa, e criando um grande almoxerifado para fazer a distribuição dos materiais de bem comum, de uso comum, economizou-se 6 milhões de reais num ano. Eu vou fazer isso aqui em Bauruco, eu vou aperfeiçoar esse sistema que eu já sei como fazer. E me pergunta, como é que você vai fazer tanta coisa, fazer terminal, melhorar a saúde, investir nas obras, com que dinheiro? se a gente escuta falar, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para tapar buraco de rua, a água está vazando nas ruas e faltando na torneira, enfim, aí é que vai a visão e a mão de um gestor e de um administrador. Hoje se arrecada 4,5% de 500 milhões de reais que estão parados lá na Prefeitura e não se cobra. Eu sei como elevar isso de 19 milhões para 66 milhões. Com 66 milhões de dinheiro limpo, sem estar carimbado, eu vou fazer muita coisa. Inclusive, vou reduzir esse déficit de mais de mil crianças hoje que estão na fila de creche. E mais, é possível cada vez mais fazer mais com menos. É nessa linha que eu trabalho, é nessa linha que eu sempre fiz, gestão de dinheiro. público, privado e familiar. Eu administro bem o orçamento e sei como gastar bem dinheiro. Henrique, estamos chegando na reta final aí. Uma campanha que, imagino, de muita, de desgaste, de novidade para você em relação a disputar um cargo público. Queria que você fizesse um balanço do que você esperava e do que você... Eu digo esperava, o resultado não vou saber domingo, mas eu digo que você, vamos dizer assim, você se meteu nessa, você estava quieto no seu canto lá, não tem uma carreira política e, aliás, foi, se não o primeiro, um dos primeiros a lançar pré-candidatura e você trabalhou uma pré-candidatura. Então, você já tem aí alguns meses de trabalho e queria que você fizesse um balanço se valeu a pena entrar nessa briga aí. Tudo vale a pena quando você tem boas intenções. Eu, é verdade, eu estava, poderia não concorrer e tocar a minha vida. No entanto, eu ia perder a oportunidade de colocar à disposição da minha cidade, da minha experiência, da minha equipe de experiência, para que a gente pudesse provar que pessoas do bem, pessoas que têm experiência de vida, podem administrar melhor do que o político. E o meu inconformismo com isso é que me levou a disputar essas eleições. E estou muito feliz porque encontrei muitas pessoas que me pedem ajuda, que me abraçam, que me dão um aperto de mão, que acreditam. E vou te dizer mais, as pesquisas que estão sendo divulgadas não representam, na minha opinião, a realidade do que eu tenho visto. Eu tenho andado muito, tenho caminhado e eu sinto que os resultados das urnas serão muito diferentes dos números que estão sendo apresentados. 8 horas e 21 minutos. A gente faz mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a Maria José traz aí os questionamentos através das redes sociais, WhatsApp, Facebook. Voltamos já. 8h30. 8h24, Maria José e as redes sociais com as perguntas ao candidato Henrique Almirates. Bom dia. Bom dia. Eu começo com a pergunta do Carlos Robson. Ele quer saber, como vai funcionar o Você Decide, Eu Faço? Porque não entendi. A população teria um acesso livre ao prefeito para decidir algo para a cidade? Ô Carlos, eu disse e repito, o governo será aberto à população. O prefeito tem que estar ouvindo, participando e indo aos bairros, sabendo o que acontece. Eu vou criar o canal Portal do Cidadão. O cidadão vai estar falando comigo, com a minha equipe, com o meu gabinete. E é isso mesmo. A população tem que decidir, o prefeito analisar, e se for o melhor para a comunidade, para a República de Bauru, republicana, decisão republicana, vou fazer sim. O Adilson Simonato pergunta, bom dia, candidato, como resolver o problema de falta de vagas nas escolas e creches? Adilson, gestão pública mesmo, buscar recurso, construir, repassar as subvenções para as creches conveniadas que estão sofrendo muito. Hoje, o Bauru perdeu sete creches, sendo o governo federal e estadual. Já podia estar em muito melhor a situação. Tem uma que foi entregue agora e tem mais três sendo construídas. Eu vou acelerar isso. O Luiz Stigliano Cavacim quer saber quais os planos para melhorar a vida dos moradores do Vale do Igapó, porque somos esquecidos pela prefeitura, não temos infraestrutura nenhuma, não temos asfalto, só na rua principal, não temos rede de esgoto e várias outras coisas que ele coloca. Não é só você, viu, do Vale do Igapó. São muitas regiões de Bauru que estão esquecidas. Nós estamos vivendo em pleno ano de 2016 com esgoto a céu aberto. Agora, não vamos corrigir. Dentro da capacidade financeira administrativa da prefeitura, eu vou estar cuidando de todos. Não vai ter bairro A, B eu sei que vai ser tratado, não vai ser todos que serão olhados. Bom, tem várias perguntas aqui que serão encaminhadas então para o candidato, porque não dá mais tempo, eu só quero encerrar com a Márcia Botelho que ela disse. Pena que o povo não gosta de quem é sincero, mas gosta de ouvir, digamos, promessas que sabem que serão difíceis de ser realizadas. 8 e 27, considerações finais do candidato pelo PRB, Henrique Almirantes. É, Márcia, você tem razão, muitas dessas promessas que você está ouvindo aí a pessoa não sabe nem como fazer, eu não estou prometendo não, o que eu coloquei no meu plano de governo eu já estudei e sei de onde vem o dinheiro. Agora, obrigado a vocês aqui do 94, o Tizuco, o Alexandre e o Caféu, foi um prazer, uma honra estar conversando e dizer para você, ouvinte, que a grande oportunidade é colocar um administrador competente, com uma equipe competente, sem rabo preso com ninguém, com nenhum grupo político e administrativo ou financeiro dessa cidade. É assim que eu pretendo governar, voltado para a população. Por isso, eu peço, domingo, vote no 10 e você está votando de uma Bauru melhor. Confie em mim, você decide, eu faço. Obrigado Henrique, 8h28, obrigado a todos aqui os companheiros da mesa, missão cumprida nesse trabalho de receber aqui na 94 os candidatos à Prefeitura de Bauru. No próximo domingo, a bola está com vocês. 8h29, bom dia, até amanhã. Missão cumprida. Vamos para a foto histórica. Olha a hora, eu estou deixando mas persigo que eu vou fazer. Você viu o risco que eu corri durante o morreio. Morei lá. No meu último ano. Vamos para a foto para a posteridade. Olha para o da Maria, não para o meu. Ah, é. Aqui, nessa bola. Essa é uma idade de alma, também.